A Ásia quer diminuir a dependência do dólar americano. Então, os principais projetos da região para pagamentos internacionais, agora no Cashless. Bom, primeiro a gente tem que tirar um ponto da frente, porque isso aconteceu bastante também por conta das sanções contra a Rússia. Vários países lançaram iniciativas para você poder fazer liquidações internacionais que não utilizassem o dólar. A razão disso foram justamente os movimentos de sanção que foram apresentados contra a Rússia logo no movimento da guerra contra a Ucrânia. Se falam muito da China e da Índia nesse movimento, nesse momento. Só que, na verdade, o que a gente está falando são situações que envolvem um objetivo de você aumentar o comércio regional. E eu acho que é dentro dessa lógica que está entrando com o Brasil, de aumentar o comércio. O regional não, porque estamos em outras regiões. Mas a lógica é um pouco você conseguir viabilizar e trazer alternativas financeiras para você liquidar pagamentos internacionais, saindo um pouco do dólar para reduzir, como você falou, o custo de transação. Mas, enfim, esse é um processo que tem acontecido bastante nos últimos dois anos, três anos, tanto que você viu o Banco Popular da China se dar um acordo com o BIS para você fazer um esquema de liquidação em Yuan, e aí envolvendo bancos centrais de vários países asiáticos, Indonésia, Malásia, Hong Kong, Singapura, e um país aqui da América Latina, que é o Chile. E a ideia de você ver esse movimento da China começar a se espraiar por outros perfis de países também tem acontecido. Na verdade, tem relações bilaterais acontecendo, ou multilaterais até acontecendo, envolvendo outros países asiáticos. A Índia talvez seja um dos principais exemplos, tem um novo mecanismo para você conseguir fazer essa liquidação de transações internacionais, e aí fez Índia e Indonésia. Tem um outro que é bastante... Acho que a gente até falou aqui no canal antes, uma ideia de você fazer uma integração asiática para pagamentos internacionais via QR Code. Uma lógica é você permitir que os residentes de cada país possam fazer pagamentos de QR Code, com os aplicativos usando o celular, sem que você precise passar por moedas intermediárias. Esse é um dos principais objetivos dessa lógica, você reduzir essa etapa de câmbio, e obviamente você está reduzindo o custo com base nisso. E isso não é tão recente, você já viu há alguns anos atrás esse movimento já acontecer, o Banco da Malásia e o Banco da Tailândia já tinham pagamentos transfronteiriços que observavam essa lógica de pagamento via QR Code. Então você vê isso. O Singapur, inclusive, entrou nessa infraestrutura para poder participar desse arranjo também. Então a lógica, inclusive, é você conseguir expandir isso para todo o Sudeste Asiático, para toda aquela região asiática, para você conseguir justamente aumentar o fluxo de comércio lá reduzindo os custos de transação associados a pagamentos internacionais. E, óbvio, além dessa lógica de pagamento, de você ter uma infraestrutura de liquidação para os pagamentos, que é o que a gente está discutindo agora, a própria ideia da moeda digital entra nessa lógica. A China também já tem uma política de você começar a internacionalizar a própria moeda para que ela possa ser utilizada como reserva internacional por outros países. Essa ideia de você criar sistemas de reservas de liquidez em Yuan. Vários bancos centrais asiáticos entraram nisso, tem uma expectativa de nove signatários em pouquíssimo tempo e algumas participações de países fora do cenário asiático também são esperadas para que você consiga, inclusive, fazer esse efeito de não colocar todos os ovos numa cesta só e você começar a diversificar suas reservas internacionais. A gente falou sobre até o projeto de Yuan Digital como uma forma de você chegar nisso, inclusive para o pessoal aí da edição botar aí o link para Yuan Digital para a gente poder fazer essa discussão e entender. Mas o exemplo que a gente já falou aqui no canal é o próprio Israel, que é um aliado histórico dos Estados Unidos. Começou uma política de elevar a participação do Yuan nas suas reservas justamente em detrimento do dólar, em detrimento do euro. Lógico que a gente está longe de um movimento de substituição, mas mais como um perfil de você conseguir reduzir um pouquinho a dependência dessas moedas mais macro, do euro e do dólar, para você começar a diversificar, sobretudo levando em consideração o fluxo de comércio que você tem com a Ásia, em especial com a China. É, assim, é um momento que vários temas que a gente vem falando se juntam, né? Porque tem essa questão dos pagamentos internacionais, sejam eles pagamentos ali entre pessoas, sejam grandes transações. Tem a questão das CBDCs, das moedas digitais do Banco Central. A gente falou que, inclusive, né, quando a gente fala aí Brasil e China sem usar o dólar em transações, o Brasil falou do real digital, né? A gente falou aqui, inclusive, há pouco tempo, pode botar aqui embaixo. Mas são temas que meio que podem começar a convergir, porque nesse movimento de buscar, sejam, primeiro, transações de acordo de bilaterais para transações comerciais que não envolvam necessariamente o dólar. Existe essa pergunta no ar de, sim, em algum momento, isso que não é ainda, né, um sistema de pagamento entre esses países, conjunto, não é. Mas existe essa pergunta de se as CBDCs vão permitir que esse tipo de lógica se amplie. Então, que cada vez mais acordos bilaterais e regionais possam ser feitos em cima de plataformas de CBDCs que possam receber mais de uma moeda e não necessariamente o dólar. Então, esses temas estão começando a convergir e gerar perguntas super interessantes, super novas, que, na verdade, nem todas têm uma resposta. Mas existe uma relação na medida que o próprio BIS tem estimulado projetos para entender a viabilidade, né, para viabilizar infraestruturas e plataformas de CBDCs de múltiplas. Então, para que os países possam construir e ter aonde fazer ali suas transações, sejam elas comerciais ou não, mas fazer suas transações com suas próprias moedas nas versões digitais. Então, assim, chamou bastante a atenção os pilotos que o BIS vinha fazendo. Então, um envolvia Austrália, Malásia, África do Sul, Singapura, vários bancos comerciais. Eles encontraram nesses projetos alguns desafios, né? Então, assim, quem vai ter acesso, né? Se você faz uma plataforma, multiplataforma, com várias moedas, quem tem acesso? Qual é o fluxo dos pagamentos? Como que é a governança? Se tem várias jurisdições? Tem muitas dificuldades, mas dentro desse piloto, eles identificaram que era, sim, possível você criar, usar novas tecnologias para criar mecanismos de governança entre os bancos centrais que fossem viáveis. Então, assim, é um momento que a discussão de CBDC, né? Um dos principais casos de uso que está sendo discutido, principalmente em países que já têm sistemas de pagamento bem desenvolvido, a grande dor que permanece é qualquer tipo de transação internacional. Então, a discussão do CBDC está caminhando muito nessa direção. O BAS tem vários projetos nessa direção. Um que se destacou, a gente falou aqui, é esse projeto Damba. Tem desafios, não se sabe quando vai sair, mas um dos... Uma das motivações, uma das expectativas é que isso saindo do papel justamente fortaleça a formação de alianças regionais, de alianças comerciais e que isso seja a estrutura onde essas alianças se manifestem. E se elas se manifestarem forem possíveis, provavelmente nessa busca por uma redução da dependência do dólar, elas sejam feitas sem necessariamente envolver o dólar. Por isso que a pergunta do dólar digital fica super forte. Ok, esse movimento existe, essas infraestruturas estão sendo pesquisadas. E se elas acontecerem e existe esse interesse de reduzir a dependência do dólar, o dólar vai participar disso tudo? No ano passado, em 2022, isso foi percebido, chegou a ter um comitê da Câmara dos Estados Unidos falando, até de forma unônima, que era importante ter um dólar digital, até por... Eles perceberam, né, que existe essa busca por redução dessa dependência e que seria importante ter um projeto de dólar digital para isso. O Fed chegou a se mexer, mas a verdade é que tudo nos Estados Unidos com relação a inovações financeiras tem várias vais e voltas que a gente não consegue nem sempre identificar em que pé está. mas quando terminou ano passado essa percepção de que o mundo estava caminhando nessa direção já existia. Aí agora tem que ver para onde que eles vão. Então, como vocês veem, a gente está acompanhando, a gente ainda não sabe para onde os Estados Unidos vão, mas quando eles souberem, a gente vai trazer para vocês e aí é só seguir a gente, né, se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.